Dá um pezinho aqui, ó Pra ele conseguir subir lá Ih, já vindo, já vindo Porra eles, porra eles pra lá Não, eles tão aqui, tão aqui trancados Fica tranquilo Vai, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Nice Stay Meu, meu, meu Fiquei com 3 de vida, cara Tá, dá de pausa aí Rápido, eu vou pegar um barulho lá em cima Lá em cima, lá em cima Japa velho, eu tenho ci Tô nervoso 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 Tem garagem, passou Passou um, dois C4, 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 A Vocês querem que foque a C4 ou querem que foque a garagem? A garagem Tamo em 3 aqui Tô encerro Tem uma jabinha Me washam Tem um bcountry Tô puxando bomb. Peguei bomb. É o ultimo. Cuidado com o que eu tenho. Defuso. Eu tô olhando azul. Azul. Pega defuso do meu corpo. Peguei morreu. Pegou o Japo. Fazer uma banca. Japo vai esmaltar. Peguei um todo. Tomou um tiro. Tomou um tiro de scout todo. Tem azul, tem azul, tem azul. Tá, passou a saia e se veio a ser quatro, tá? Tem alguém pufando o microfone. Vamos fazer aqui. Azul ainda. Garagem. Tomou um tiro. Tomou um tiro, tomou um tiro. É o fi. Tem um cara que tomou um tiro de scout. Garagem, peguei. Tem mais, tem mais. Tem azul, tem azul ainda. Ah, tomei da garagem. Passou um já. Passou dois. Passou dois bomb. Boa. Nice. Eu escantei. Esquantei. Esquantei, escantei. Boa. Guys, isso ai. Smoke meio. Tem AK da B. Smoke meio. Metralhei ali. To jump aqui, tá? Quebraram vidro do B. Eu acho que já passou pro tudo esse par, meu. Não, pro tudo não. Molou outro voo. Tomou um tiro, tomou um tiro, tomou um tiro. To voo a caixa. He ta, não. Ta dando pelo lado esquerdo. Joguei He nele. Matei da direita. Tem o lado esquerdo. Tem o lado esquerdo. Melado. He era pro lado esquerdo, talão. Eu já tinha feito He. Só que a tua He tinha que ser pelo lado esquerdo. Tem outro ai. São dois agora. Lá atras, no meio. Vermelho. Smoke com Z. Pode passar a rua ou o duto. Tem o meio. Agora. São xadrez, eu acho. Ou rua, eu não sei. Nada rua ainda. Então tá xadrez aqui. Eles vão ter que entrar agora, é o tempo. Tem B, tem B. Tem B. C4. Consegui, eu to miato. Calma, calma. Dois bombes. Dois bombes. Vai ter 4 aí. Sai at. Será que eu consigo fugir por aqui? Vai. Vai. É o Libri. É o Libri. Horrível. Do que o mal é comum. Tem um aqui no meio. Tem 3B. Tem 3 pra B. Japa. Recua. Tem um cara aqui do meio direito. Ele vai me ver agora. Tem 3 pra B. Já pra se passar aqui, eu pego. Pode ir até aí. Só me avisa. Que a 3 no Tóxico aqui. Tem Tóxico. Quebrou vidro. Quebraram vidro. Mais dois, mais dois. Colocaram o CT. Colocaram o CT. Estavam indo lá. Colocaram errado. Colocaram. Tem arma ali. dedoick. Vai lá pra mim. Japa. Espaço. Eu passando aí agora Iono clara. Tinha um na rua, tinha um na rua É, eu sei Calma, espera, 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 bro Calma Passou um garagem Passou um garagem Lá pela empilha, bro, apareceu o pezinho dele Tá na empilha A porta Empilha Tá sem vir Pega a arma também, por favor Tem AK pra porta azul aí do lado Aí, esse calante foi bom Nossa, laguei Não, conta aqui comigo, tá lá, tô lagado Banda que tu não laga Nossa, eu laguei demais, velho Cuidado aí já, eu tô na CT Que isso, velho Cuidado rua aí O pig tá muito lagado Olha isso, cara O pig O pig tá lagado Não sei o que tá acontecendo Pega a up no Z Cês tão me ouvindo? Tamo, tamo te ouvindo Eu também laguei Eu também laguei Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu também Eu tô lagando Cuidado da B, Jafa Jafa tá cavalgando muito rápido aqui Tá 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 errado, tá errado Mas vai ser assim Tem aqui, tem aqui, tem aqui Peguei Boa Boa, atalão Tem mais um Faguei um a meio Pega a cabeça Putz Valeu, valeu Tem um porta azul aí Mas eu dei tiro nele Cuidado tudo, velho Peguei um Tem um aqui Tem um A Boa, boa Tem um A caí, Bruno Tá, o garagem ruim Garagem e porta azul Garagem e porta azul Tem, mas tinha um outro cara aqui Não tinha? Garagem e porta azul Não, tão os dois não Isso aí Bomb, acho Vai ter passado Vai ter corrido Não, mete outro Tá no bomb, foi pro vermelho Do lado direito, Bruno Aí mesmo Tá sem defuso Eu sei Para que eu avancei Era pra ter avançado Só vai Entrou meio Entrou meio Entrou meio Entrou meio Fichando o B Entrou meio Boa, Jop Nice Dois meio Tem um B Tem um B Dois 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 B Tem arma no meio? Tem, matei um cara Não, o cara tá me encurubando, porra! Desce HS, desce HS. Não, não dei não. Desce. Não, eu dei um bar no negócio. Deu um meio. Agora eu dei. 5 hits, 5 hits! Nice, talão. Boa. Tem B. Tem 1 embaixo, talão. Pra correr. Deploying flashbang. Passando uma flash no meio, talão. Tô olhando aqui, cara. Meio. Passando uma flash. Tem garage, tem garage. Ah, fica eu olhando aí. Vai ter pra rua. Tô morto, velho. Deploying flashbang. Deploying flashbang. Tá se mal aí, talão. Tem que ir pra empilha, talão. Tem que ajudar o Pig. Cadê uma rua? Nossa, tem um monte de garagem. Fizeram 3 HI aqui, já. Nossa, é Charomba, Charomba. Charomba, Charomba. Espera, espera, espera. Tem dois aí. Charomba caiu. Charomba e Bomb. Não sei. Sim, Charomba e Bomb. Charomba já caiu, já. Deve tá garagem. Será que ele não ficou no Nilba? Eu tenho um Molotov. Eu tenho um Molotov. Pronto, tem mais smokes. Maca o garagem. Ah, é o Bomb. Desculpa, né? Só vai. Nice. Ah, come esse alb. Alguém pega alb aqui. Guilherme, salva alb. O outro salva a cara. Grapa ganha, não dá. Grapa ganha, velho. Grapa ganha, velho. Eu acho que são indo B. Eu ligo a CT. Foi indo B. Tomou HS. Ligo a CT. Tomou bastante tiro. Boa, 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 já. 4x2, velho. Cuidado com o DCI. Eu tinha escutado dois caras, talvez, indo B. Foi B, foi B, foi B, foi B. B? Porra, velho. Foi B. Toma HS. Tem na minha espada. Tem na minha espada. Toma HS aí. Tá avançando aí então. Matei esse defuso. Vai defusar, vai defusar. Defuso já. Defuso, defuso, defuso. Ah, plantou aberto. Defuso. Rápido, rápido, rápido. Não dá tempo, não dá tempo. Tem que matar ele. Tem que matar, tem que matar. Ah, você não tava defusando aí. Não, não. Grapa demorou pra defusar aí. Eu achei que tava fechado, mano. Tava aberto. Tô pegando smoke. Laying down smoke. Throwing a grenade. Fungaram caras. Smoke. Peguei um cell, peguei um lona. Tamo na vantagem, mano. Só atirar cara. Ficou ele pro Z aí. Tava aberto. Seu ataque foi no meio. Pode entrar no meio. Não foi onde? Foi no meio. São altava, foi no meio. Tem garagem. Pode entrar no meio. Tem garagem. Tem azul e garagem. Abriu azul. Tô cego Tá daí já, pode vir alguém nas costas Tem um lá, smoke aí do lado de repente Direção rua Costa já aí, tá louco É o último Vou passar por aí, vou pegar Tá nas minhas costas Tá velho Faz a Moltov já Ele tá alinhado Voltando Comer 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 essa caixa branca aí Nice, nice, nice Togaram um azul Deu, deu na lona Deu na lona Quê? Cara, de novo no strafe Tem um, abriu porta Abriu porta azul Tá varando o bomb Ele quer varar Onde tá lá? Tá aí dentro da sua Tira É tiro de pano, não tirou muito Não é nesse É um em cima Tem um em cima Tem um em meio Tem um liga Quebrou, quebrou tudo Azul Toma tiro, toma tiro Peguei, peguei na hora Tem 3B Tem um meio Vou pegar, cadê ele Pode ter um garagem 3, 4 lá Tá os 4 lá Vão comer o CT Se eles virem embora, eu tô aqui Meio Moloto, eu vou bater Eu acho que vai ser B, cara Smoke CT Nada que pra água Tem 4 Tem 4 Tem 3 Passou bomb Tem um no buraco de AWP Passou bomb Tem 2 bomb 2 bomb 2 3 Ah não, 2 Boa talão Banguei, banguei em frente do bomb Tá cego, tá aí no bomb DUTU DUTU Tô recarregando Fui Ele pode entrar no jato Entrou, entrou, entrou WTF Tem um B Tão aí dentro Cara, por que que eu tô sem colete? Eu comprei colete, velho Tem garagem, talão Ah, meu Deus do céu Tem meio Cuidado, chapa Tem garagem Tem produtos Tem meio Tem meio Boa 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 Tem meio, hein? Datão aqui Up garagem Tô olhando o xadrez aqui, Bruno, só Pode passar pro xadrez Relaxa, eu to olhando o CT Ainda tem gente aqui na A Tô cego, tem meio Eles mocaram o Z, Bruno Tô indo pra A, Bruno Tô indo pra A, Bruno Tem produto Tá no meio Tá no meio O cara pode agachar tem meio Fica bem, fica bem T4 tá aqui Acho que a bomba já passou mesmo T4 tá aqui, eu to falando Tem um na tosse, tem um cara Z Tem um cara Z, Z, Z Alpi tá ali, Alpi tá aí Lá em cima na lona Passou pra esquerda, ele deve cair Já caiu já Tem um cara Flashbang Noguei uma Tá ali, tá ali Tem garagem, tem garagem Tem um cara Quebrou tudo Tô trinchera Tô trinchera Tem um garagem 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 de AW Nossa cara, deram um storage agora Tem um outro aí na rua Peguei um bombe, é alto Peguei um bombe, é alto Vai tentar me pescar aqui Vai tentar me pescar Deploying Flashbang Mas tem que passar pulando aí Senão tu vai tomar Tá atrás do bombe Tá do bombe Tá do bombe Tá bombe Tá aí Vai 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 Puxa Alpi Com ele, tem esse com ele Boa Lindo Isso aí Preparado Tem gente aqui Deu? 3, 2, 1 Bora Garagem avançou Pegou Dá a rusha Vocês dois aí Lá, gente Lá do Toyota Peguei 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 Toyota Peguei Escutei sem vida Escutei sem vida Peguei Tá lá, ACT Plano tô aberto Vai pro garagem ACT Pra garagem E o Pig é azul. Trocar bomba aqui que eu vou jogar pra vão se matar. Vamos bangar pra vocês. Desmocou, desmocou o garagem. Pode bangar. O champ de... Banguei, banguei. O champ de Dibble da Toyota. Entrei. Entrei também. Eu sou recorde. Tem, tem aí na rua. Tem na rua. Tem na rua perto. Em cima. Toça o posto aqui. Toça aberto. Que isso. Tira a cara, velho. Só se esconde, velho. Onde é HP? Tira a cara, velho. Vai pra garagem alguém. Eu tô garagem. Caldão, fica a porta azul. Tem um garagem. Tem um garagem muito miado. Tem um de Toyota. Tá caro ou fudido? Ele não vai da casa. Ele não vai da casa. É, tem uma rua. Puxa neles. Puxa neles. Puxa neles. Vocês tão de... Vocês tão de... De submetralhadora. Tá aí. Puxa neles. Puxa neles. Tem um Toyota. 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 Cuidado, porta azul. Tô com ti, Guilherme. Tô plantando. Tô plantando. Olha a garagem. É, ele foi... Foi... É, está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Só vai. Ruxa neles. Tá no bomb? Tá goteiro eu acho, acho que tá goteiro Ah, isso aí Posso smocar o Z? Eu smokei já, moleque Pode Já? Goteiro de alp Ele tava na goteiro de alp A gente pode fazer essa pra B Porque ele vai estar ali só Já dá pra B Vamo fazer B, vamo fazer B Vamo fazer B, vamo fazer B Vamo fazer B Vem a cara do meio Tá goteiro Tinha um no xarumba Pera aí ô Talão Deve ter um no duto, cara Um caixa branca varando Pode ter, pode ter no duto Olha aqui ó Eu vou bangar Vocês entram Talão, pera aí Logo depois que eu fizer a bang Eu vou fazer a... Pode fazer ô Pig Ele não ficou cego Pera lá, ele não ficou cego Agora tirou a cara Do lado ele foi? Rápido, deixa eu ver já Eu vou fazer o tiro Primeiro Caralho, ia ser um highlight Porra Vamo fazer essa pra A então Na A, tinha um cara avançado do xaroma antes Fizeram 2 smoke, né garante? Tá Quando eles fizerem smoke, vamo começar a varar ali Cuidado, tá invertido Ó, tem um meio avançado Ó, vi o porta azul, vi o porta azul Abriu o azul O Jaffa também O Jaffa também Não? Peguei Ih, já vi o C4 Já vi o C4 Vai, rapaz Acelera, hein? Apaguei Olha a Charomba aqui Vem Dando bomb, tô cego Nossa, bateu o carro Caramba aqui Tem um Toyota, Toyota tá de AWP Ó, comeu, comeu, comeu Comeu o Toyota aqui Onde? Tá no paredão Ele recorreu, recorreu, recorreu Ele recorreu, recorreu, recorreu Coguei paredão Posso botar? Pode, pode Cuida a garagem Porta azul Eu que abri Eu que abri Tem um Toyota ainda, fez a HE por volta Boa Nice, tava vermelho Toyota, Toyota, tá de AWP, ele tá de AWP Essa HE vai do Toyota Toyota, Toyota, Toyota de AWP Já vai comendo Já vai comendo, Talon Ele vai dar uma volta, Talon Vai B, Talon Isso aí Japa, já avança, já avança a Toyota, Japa Big Bruno, avança os dois pela A Vai, 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 vai Tem que ser rápido, cara Tá lá na CT Ele entrou pra B, já Talon vai pegar ele Tá na árvore, Talon, acho Não Nice Isso aí Boa Pode bugar mais uma Buguei mais uma aí, Talon Não fez Tá mal, tá mal de vida Ih, me acertou Tem mais no meio Legal Não, tem um no ar Na cabecinha lá em cima Tem mais um no meio Aí esse último tava lá na cabecinha Ele pode na garagem pegar a AK pra guardar Um guarda aí Ele vai pegar a AK É Tem uma AK lá na garagem Tá, vamos ficar marcando aqui no meio Tem uma USP ali no meio Tem uma USP ali no meio Tem uma USP ali no meio Tá, pronto Tá, pronto Passo Banguei, vou pegar pra ficar bom Afostou a garagem, peguei Lá vai Um pouco e meio Lá na caixa branca É, ali já tinha passado Ele já tinha passado Ele já tinha passado Onde ele tava aí? Na goteira? Tava na goteira Na goteira Ah, não vou nem tentar dar a cara velho Vou pegar de graça Não, nem tento Nem tento Faz uma bangue aí, o Pig Só pra... Uma bangue curta Caixa branca ainda Tentei em A Tentei em A Ah, eu escutei Selma Não sei Vial, ele tá clear por enquanto Tem um... boa Varando o porta azul aqui Talão Nossa, laguei de novo Tá forte Bruno Bruno Passa a Molotov Vial E o Pig vai fazer Molotov Stantei Calma Um céu, um céu, um céu Caberando, caberando Caberando Caberando, caberando Caberando em cima 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 Ah, tem um cara em cima do bombas Um cozinho Pulou lá Eu não sei se é aqui Ah, tá de brincadeira velho Porra Smocou ali Tá marando Ok Tá marando Cara O problema é que vocês fizeram só essa smoke aí Não tem pressão nenhuma em outros pontos Vai 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 Foguei Fumaça Nice Olha a Duto Olha a Duto Pá Tem Duto Olha a Duto Tá plantando Escondido Tem cabecinha Ct O japon tem as costas Ct cabeça Tô olhando costas Não, o Duto do Bruno tá Tá Costas não tem 2ct Vai ajudando O japon Vai ajudar o piquinho Vai ajudar o piquinho Ct Entrou Entrou Headshot já Tá Ct Tô dando bomb Tá fechado O pique pra não ser escondido, pique pra não ser escondido BOOM BOOM Fizemos aia avançando aqui, temos umas no Z Bangalão aí Tem scout no Z, velho Tem um scout Tem um bomb, tem um bomb e tem um rua, mano Eu tenho mais smoke Talão tem smoke ainda Fazer o paredão de smoke aqui Tá pronto? Bruno, a gente pode voltar Vamos autovar a viagem e descontem Vamos autovar a viagem Tem um bomb Também descontem Vou smocar a passagem Consego Bomb, varana Já quebra o duto, quebra o duto, talão Cima do bomb, cima do bomb, tá fumaça Tá minhado, velho Faz aga aí Boa, mataram Nice, nice Peguei Nice Esse aí é o da B, o N vest Esse é o do B, o do B, o off Tô com o C4 Tô com o C4 Tô com o C4 Tô com o C4 Ela apareceu aqui Tô em frente Tô em frente Ah, tá Ah tá, otário Nossa Puxada de mim Tá aqui Tô certo Não tô, não tô Quem cuidou Eu tava a 7 Eu tava a 7 Eu não vi nada Pode ter avançado no meio, cuidado aí Tá avançado B Tá avançado B Tá miado Pode ter avançado TR, velho Vamo fazer essa pra B Vamo fazer essa pra B Recua, recua todo mundo pela TR Tinha um da B avançado, velho Tô montinho Tá Figuei, tem que dominar esse quadrado aí Vem, 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 vem Peraí, eu banco aqui no fundo Aqui no fundo Banguei Vá vai Cára É Cárao aqui Cárao aqui Cárao aqui Cárao aqui Cárao aqui Ele pode tá aqui, ele pode tá aqui nesse meio aqui Ou ele pode tá no Kryze, a caixinha do, do, do Do Alguém tem trash pra fazer no, no, no Tóxico Peguei um meio Não, toca isso ali Liga Meio na liga Olha a caixinha em baixo Não Boa Boa Um de AK e um de scout Dava smoke, tava dentro da smoke Caraca que bala Meu Deus Nossa Valeu Fica mirando Vanguei Vangaram da rua As costas de vocês Olha as costas Peguei Tem uma molotov ali talão Paredão Dei um bomb Dei um paredão Dois bomb Dois bomb Oh meu Vamos prestar atenção cara É 5x4 Pro Bruno Tem aqui Na caixa Vai Tem uma AWP Tem outro AWP Tem outro AWP Tem outro AWP Tem outro AWP Agoteiro Tem que comer ele velho Tem que comer Não tem outro AWP Não tem outro AWP Tá no CT Já CT Por baixo Cuidado Olha o céu Olha o céu Olha o céu Olha o céu